Nossa equipe de reportagem desafiou e provou que a desobediência à lei existe. Resolvemos usar uma modelo com traços bem sedutores. Ela se deslocou até esse posto de combustível para tentar comprar o produto usando apenas um vasilhame. A tentativa foi mais fácil do que imaginávamos. Boa tarde, moço. Eu queria que você me ajudasse, porque o carro deu prega ali, tô sem gasolina. E aí há dois quarteirões lá, quem tem como, você me vai dar 15 reais. Obrigada. Voltamos ao mesmo posto e abordamos o mesmo frentista. Dessa vez, eu converso com ele. A gasolina vendida aqui, ela é só com a presença dos automóveis ou o senhor vende separadamente, em litros, vasilhames e assim? Mais com a presença dos automóveis só. O posto obedece à lei, né? A lei, com certeza. Mas agora há pouco você vendeu para uma moça, num vasilhame? Ah, mas depende da ocasião, entendeu? Se a pessoa pedir, por favor, a gente ajeita, porque... No caso dela, a gente ficou num prego lá e a mulher é mais... Mas já está desobedecendo a lei, né? Com certeza. Há essas exceções de vez em quando? É, há essas exceções. O frentista até tentou se justificar. Mas nesse outro posto, a venda de combustível em embalagens fora das especificações também é comum e de fácil acesso. A lei que proíbe a venda de combustível em sacos ou garrafas plásticas ainda é desobedecida em muitos locais. Não há punição para o consumidor, mas o posto pode pagar uma multa que varia de 5 mil a 5 milhões de reais. Os donos de postos de combustíveis alertam quanto a esse tipo de venda. O valor da multa nem se compara ao que é vendido de forma irregular, além dos perigos. Na portaria 41 da ANP, na página 7, ele fala que tem que ser um tambor de 5 litros com tampa e que seja de ferro. E que nos estados, as secretarias estaduais é que vão definir qual será o tambor dos vários estados. Só que aqui no Piauí não foi definido qual tipo de tambor que vai ser usado. Se a gente constatar isso, será feita uma advertência, se esse posto não já tiver uma advertência. E posteriormente, se ele já tiver advertência, é feito um auto de infração que gera um processo administrativo acarretando, provavelmente, multa para esse estabelecimento. O consumidor até sabe da lei. Alguns desconhecem por completo. Outros se previnem para não ter que ficar com o carro parado na rua. A gente tem que trazer o saquinho ou então, se no posto estiver, melhor, né? Mas você não sabia que nem com o saquinho não pode? Não, estou sabendo agora. Eu costumo estar olhando o visor que avisa quando acaba, quando está faltando pouco. Você tem esse cuidado, né? Com certeza. Mas você sabe que está chegando aqui com o vasilhão e não vai conseguir? Não, não é mais aceito isso, né? Até mesmo aquelas sacolas que antigamente eram disponibilizadas para colocar o combustível. Os recipientes para venda de combustível, que não seja no próprio tanque do carro, tem que ser recipientes metálicos ou de plástico. Mas não é só isso, eles têm que ser certificados pelo Inmetro. Porque o Inmetro vai fazer, antes de certificar esses recipientes, vai fazer testes com eles para certificar, garantindo a sua qualidade, o não risco de incêndios, de causar danos à saúde das pessoas que vão estar em torno desses recipientes.